Primeiro, os esquerdistas ao redor do mundo comemoraram a vitória do Lula, né, como a vitória da democracia, como a volta de um democrata. Ah tá. E, bom, a gente precisa admitir, o Lula tem muitos defeitos. Sim. É um mau caráter. Sim. É um bandido. Sim. É um líder de quadrilha. Do João Ninguém. Mas sabe vender bastante o Brasil pro mundo. Vendeu muito bem a imagem do Brasil pro resto do mundo, enquanto foi presidente do seu primeiro e segundo mandato. Pois, muito bem. Acontece que nós estamos vivendo um momento completamente diferente do que o Lula viveu no primeiro e no segundo mandato. Eu nunca vi nada parecido com isso. Qual que é a tradição do Itamaraty? Qual que é a tradição da diplomacia brasileira? A tradição da diplomacia brasileira é sempre evitar opinar, é sempre evitar se envolver em conflitos internacionais. Sempre, olha, gente, eu não tenho nada a ver, vocês que se entendam, aí cada um tem a sua soberania. O ideal era que cada país resolvesse os seus problemas internamente. Mas se está tendo a intervenção de um país em outro país, às vezes mesmo por pedido de civis que estão sendo oprimidos desse outro país, mesmo assim eu não quero me envolver, quero manter negociação com todo mundo, quero manter boa relação com todo mundo, quero manter mercado aberto com todo mundo. Muito bem. Essa é uma posição razoável e faz sentido pro país em desenvolvimento com o Brasil, principalmente quando há tensões entre países desenvolvidos. Porque aí, né, a gente ganha, às vezes eles podem ter sanções entre si, etc e tal, e a gente ganha comprando e vendendo de ambos. Muito bem. Acontece que a gente está vivendo num momento que não dá mais pra ficar sem posição. Independentemente da sua ideologia política, não dá mais pra você não ter posição. Nós vamos falar sobre esse assunto, sobre o Lula decepcionando líderes globais, principalmente líderes de esquerda. Logo depois, claro, de você se inscrever no canal, clicar no sininho pra você receber as notificações, entrar nos nossos grupos de WhatsApp, em que você tem conteúdo exclusivo, o nosso Telegram, a nossa Twitch, claro. Também, de vez em quando aí, tem um tempinho aí de gameplay. Canal Catagames também, que tem ali os compilados, tem ali os cortes também, dos melhores momentos das gameplays. E o Clube MBL, claro, pra você que quer receber notícias de bastidores de Brasília e ajudar a MBL no seu projeto político. Muito bem. Primeiro, Lula desagradou a Europa, desagradando a Alemanha. Que é a principal liderança da União Europeia. Agora perdeu força por causa da saída da Angela Merkel, que tinha muita influência na União Europeia. Mas ainda assim, a Alemanha continua sendo um dos países mais influentes aí na Europa e nas decisões da União Europeia. Foi muito bem. Veio o diplomata aqui pro Brasil pedir pro Brasil mandar ajuda pra Ucrânia, né? E o Brasil se negou. E em resposta, a Alemanha embargou o Brasil, né? Ou seja, impôs sanções ao Brasil. A gente já começou, né, tomando porrada da Alemanha, que foi um dos principais países, um dos primeiros países a celebrar a vitória do Lula. E aqui celebrar, não tô falando celebrar institucionalmente, como todo país faz. Ó, ganhou um novo presidente, parabéns, não sei o que, não sei o que lá. Não, celebrar como voltou a democracia, voltou o Brasil, podemos falar com o Brasil de novo, etc e tal. Se teve uma coisa também que o Bolsonaro fez, foi destruir a nossa imagem ao redor do mundo. Aí o pessoal falou, não, agora o Lula voltou. O Lula, né, era um cara pro mundo que era um bom representante pro Brasil e etc e tal, né? Vendia pro mundo que era um bom cara e tal, conseguia vender. Aí falaram, voltou, né? Voltou, vamos ter relação e vamos conversar. Só que aí o Lula claramente tá dando sinalizações de se alinhar ao lado errado da história. De se alinhar a ditaduras. Não me diga! De se alinhar, né, ao eixo Rússia-China. E pra além disso, recentemente na ONU, a Ucrânia foi no Conselho de Segurança, o Brasil é um membro, né, não permanente, que é um dos meus sonhos pro Brasil, tem uma cadeira cativa ali no Conselho de Segurança da ONU, mas tem a cadeira rotativa. E a Ucrânia pediu solidariedade, né, às vítimas ucranianas da invasão a um país soberano, pacífico, como a Ucrânia. E só dois países não se levantaram pra homenagear as vítimas da Ucrânia, o Brasil e a China. Vergonha alheia. Veja só a vergonha frente a aliados históricos do Brasil, como os Estados Unidos, os países europeus, o Japão e Israel. São aliados históricos do Brasil, históricos, independentemente do governo. Desde o Sarney, passando pelo Collor, pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma, aliados históricos do Brasil. E a gente passando vergonha internacional por causa disso. Pior, o Biden, né, que cumprimentou o Lula como um defensor da democracia, né? Ó, o Lula como eu, sou um defensor da democracia, por aí vai, né? Lembrando que o Biden, né, apesar de não ser tão hawkish, né, que é o que a gente chama de... A gente chama de hawkish aqueles, os líderes... Desculpa aí, claro, o meu inglês de Joel Santana. I speak English, my friend. É o que a gente chama, os americanos chamam, ou a comunidade internacional chama, né, Aqueles presidentes americanos que são mais intervencionistas do ponto de vista de enviar tropas americanas, né, Ou mísseis, ou atacar outros países, né? E apesar do Biden não ter uma política, né, tão agressiva quanto a Hillary, Ele, a Hillary, quanto a Hillary defendia, ele, né, foi até engraçado logo depois que ele se elegeu, né, Charges, tal, tirando sarro nos Estados Unidos, de que os mísseis, né, só tinham deixado de ser republicano Pra ter o selo democrata, mas continuaram explodindo outras nações, muito bem. O Biden, ele e os Estados Unidos, de uma maneira geral, fizeram um pedido pra que o Brasil não recebesse, né, Navios do Irã, né, o Irã que é inimigo histórico dos Estados Unidos, E que tem um conflito nuclear muito perigoso, e que é uma ditadura também, né, assim como a Rússia e a China. E aí, a troco de absolutamente nada, porque o Brasil ganha muito, muito, mas muito menos Tendo relação com o Irã do que tendo com os Estados Unidos. Independentemente de quem seja o governante de qualquer um desses dois países, é... Deixou esses dois navios, né, a Marinha Brasileira deixou, né, claro, Que é comandada em última instância pelo Presidente da República. A Marinha Brasileira deixou os dois navios do Irã, né, chegarem aqui e ficarem na nossa costa, né, Nas águas brasileiras. E isso, claro, gerou um desagrado por parte do Presidente Joe Biden e dos Estados Unidos de uma maneira geral. Ou seja, em pouquíssimo tempo, justamente por estar vivendo um momento completamente diferente E não tá entendendo o que a gente tá vivendo, esse momento, Lula está transformando o Brasil num paria internacional. A gente tá transformando o Brasil primeiro. Tá no lado errado da história, que a gente quase esteve do lado errado da história Na Segunda Guerra Mundial, com o Getúlio, que inicialmente tava mais alinhado ali com o Itália e etc. E a Alemanha... Mas o Brasil acabou se envolvendo com o conflito por causa, né, do salvo engano do submarino e tal, né, Explodido pelo eixo. E agora, né, mais uma vez a gente flertando com ditaduras, A gente flertando com um país que invadiu um país pacífico, Invadiu um país pacífico, invadiu um país soberano. E a gente tá, tipo, não, vamos negociar. Mas peraí, olha o recado que você passa. Isso é uma coisa que eu escutei de diplomatas americanos, europeus e japoneses. Qual que é o recado que você passa quando você abre negociação com alguém que invade um país? Você tá dizendo, olha, pode invadir, que a gente negocia depois alguma coisa pra você ter em troca, Pra você deixar de invadir. Você entende o ponto diplomático? O ponto é, se eu paro, que o Lula tá negociando, tá, vamos abrir negociação, Vamos dialogar sobre paz e tal. Mas beleza, o que a Rússia vai querer em troca da paz? Isso quer dizer que ela invadir a Ucrânia dá uma vantagem diplomática pra ela poder negociar alguma coisa, Pra ela ter alguma vantagem, né, pra deixar de invadir. Isso significa que invadir países te dá, né, uma vantagem, uma leverage. I speak English, my friend. Né, pra negociar com outros países. Eu vou invadir aqui, vou pedir um negocinho aqui, beleza, eu saio. Isso é um péssimo recado. Significa que você pode ficar invadindo países soberanos pra ter vantagem diplomática de negociação com outros países. É basicamente isso que a diplomacia, pode-se dizer ocidental, ou de valores ocidentais, tá defendendo. E eu acredito que tem muita razão nisso. Agora, mais uma vez, como eu já disse várias vezes, a gente tá ficando do lado errado da história. E vai chegar a hora que a gente vai pagar o preço. Quando a gente tiver sanções econômicas mais duras, por parte da União Europeia, por parte dos Estados Unidos, de Israel e do Japão, Aí eu quero ver o que vai acontecer com o nosso país e como é que o Lula vai ficar politicamente. E vai chegar a hora que o Lula vai ficar politicamente.